Oi, boa noite. Meu nome é Karine, eu sou cirurgiã pediátrica aqui de Blumenau, Santa Catarina. E hoje, dia 30 do 11, estamos encerrando mais um novembrinho azul. Aqui em Blumenau a gente conseguiu atender 120 crianças. Essas crianças foram todas agendadas via CISREG. Então, elas foram atendidas na Policlínica de Blumenau, todas com agendamento via sistema de regulação. Então, a partir do momento do atendimento, elas já conseguem prosseguir com o tratamento da sua patologia urológica. A ideia desse tema de hoje, ela surgiu no dia da audiência com a Câmara dos Deputados Federais para tentar tornar a lei novembrinho azul uma lei nacional. E daí, na discussão, na audiência pública, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Criança e da Adolescência, foi que nos pediram para reforçar dois temas importantes, que seria a gravidez na adolescência e a questão do abuso sexual. Eu acho, até conversando com a Camila hoje, o que a gente mais precisava reforçar é o certo medo, o certo desconhecimento de como fazer essas denúncias. Nós, que atendemos muito no ambulatório de urologia pediátrica, até no primeiro dia de atendimento, depois da audiência pública, o primeiro paciente que a Cristina atendeu foi um paciente vítima de abuso. Então, as crianças, elas vêm até o... Em todos os serviços, né, existe um meio de você fazer essa denúncia. Eu trabalho, então, na policlínica. Na policlínica, a gente tem um serviço de verificação de violência sexual. Então, sempre que a gente atende, a gente aciona a assistente social desse serviço e ela acaba fazendo toda a abordagem com este paciente. Então, é importante a gente... A Camila, a gente ter a coragem, né, de chamar, de abordar o paciente. E... Oi, Camila. Oi, Karine. Tudo bem? Tudo. Acho que eu entrei mais cedo, né, porque as outras foram todas às sete, não sei porquê, mas tem bastante gente, dá pra gente ir conversando bastante do assunto, né? Eu tava até falando... Eu coloquei luz aqui, você tá meio apagadinha. Eu tô, né? Deixa eu ver se eu consigo atender. Acende umas luzes aí. Eu tô aqui no consultório. Melhorou? Eu venho aqui no consultório que tem bastante luz pra gente. Vou fazer o fundo preto também fica muito... É, e daí eu tava falando mais da coragem, né, que a gente precisa ter de denunciar. Eu não sei como é nos serviços de todo mundo, mas na policlínica e nos hospitais, eu acho que sempre tem um serviço de referência, né, que a gente pode acionar no momento que a gente acha que pode ter qualquer situação. Eu acho que tem que acionar, né? É, na verdade, é obrigatório por lei, né, a notificação, mesmo que na suspeita. Então, isso é bem importante, né? A gente tem que ter um índice de suspeição bem alto, porque eu sempre comento muito, assim, com os alunos, né? Essa pode ser a última oportunidade dessa criança chegar viva no pronto-socorro, né? Quando a gente tá falando de, principalmente, de abuso físico, né? De violência física. Então, a gente até comentava, né, Karine, antes de começar aqui a live, que muitos médicos não querem se incomodar, né? Que têm medo, que isso traga alguma coisa desagradável com a família, podem, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar que nós somos cirurgiões pediátricos, né? E a nossa obrigação é com os nossos pequenos pacientes, né? Protegemos. Então, realmente, a qualquer suspeita, a gente tem que se notificar, né? No hospital de clínicas, a gente tem uma certa facilidade, aqui em Curitiba, o ML, ele vem até o hospital. Então, nos casos, existe um convênio, né, do hospital com a universidade e daí a gente liga e o perito do IML vem fazer o exame, colher a amostra, se necessário. Aqui, onde eu trabalho, não tem, mas aconteceu, eu tinha feito um condiloma perianal numa menininha e o serviço de verificação estava acompanhando e no retorno da cirurgia tinha um grande hematoma vaginal. E daí, nessa hora, eu acionei a médica ali no serviço de verificação e daí ela já aciona o perito e eles vêm também, né? Eu acho que em qualquer lugar, quando precisa de uma situação de urgência, o perito se desloca e vem para o lugar. É, isso é bem melhor, né? Porque daí a criança não precisa ir até o IML, né? Até porque, assim, se a gente, como a gente sabe das estatísticas, o maior, o mais provável agressor é alguém próximo, a gente não vai contar com a colaboração deles para levar a criança até o IML, né? Pois é. A gente até tinha feito aqui, né? Não sei, a gente vai falar de violência, de abuso sexual com a Camila de Curitiba, né? Nem apresentei a Camila, a gente já está um próximo que a gente já entra falando, né, Camila? E eu levantei, não sei se eu vou passar, se a gente passa a foto a gente fica muito pequenininha, então posso falar um pouquinho, né? Que eu fiz uns levantamentos, acho que a Camila pode comentar. De 2011 ao primeiro semestre de 2019, a gente teve 200 mil denúncias de violência sexual pelo DISC-100. Levando em conta que só 10% dos casos são notificados, e isso é muito pouco, nós temos mais de 2 milhões de casos nesses últimos 8 anos. Então, é muito frequente e é muito triste isso, a subnotificação, e quantas crianças ficam sem assistência e sem a quem recorrer. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Camila. É, a gente que está no serviço público, né? Então, estou aqui na UFR, no Hospital de Clínicas, infelizmente é uma realidade bastante frequente, né? Ainda me choca bastante, assim, né? Como a gente recebe pacientes, e muitas vezes, né? Para os colegas que estão nos assistindo, é bem comum a mescla, assim, né? De diferentes tipos de violência. Não muito tempo atrás, a gente recebeu uma menina indígena, e ela veio com uma história de um chiclete que tinha grudado no cabelo. A mãe, né? Veio relatando. Era uma menininha de 4 anos. E quando a gente foi examinar, e depois teve que raspar um pedacinho do cabelo, a gente viu, na verdade, que era um hematoma enorme, assim, praticamente um scalp, metade do couro cabelo dela estava saindo, sabe? Por violência física. Daí foi para o centro cirúrgico para fazer o debridamento da lesão, e a gente aproveitou e examinou ela, né? Examinou a genitália, e tinha também sinais de abuso sexual. Então, é chocante, assim, mas infelizmente ainda é bastante frequente. E como você falou, né? Super subnotificado. Então, é bem importante que seja notificado, que na menor suspeita, os médicos notifiquem para que seja investigado, né? Pelo conselho tutelar e as instâncias cabíveis, né? A outra estatística que mostra que a idade que o abuso sexual se inicia, geralmente, é entre os 6 e 12 anos. E a idade que o abuso sexual é mais frequente, varia dos 8 aos 12 anos. Então, são crianças pequenas também, que sofrem sem nenhuma conotação de características sexuais ainda, né? Criança mesmo. Então, é bem triste. É, o próprio abusador, ele se aproveita disso, né, Karine? Porque a criança não está nem entendendo, muitas vezes, do que está acontecendo, né? Então, ele se aproveita disso para abusar da criança. Então, isso, acho que traz a gente para um assunto que é bem importante, que os pais, eles têm que ensinar a criança, né? A escola tem que ensinar a criança onde que pode, né? Que pessoas podem tocar, onde não pode, né? Não pode tocar. Esse ensino, né? Para proteger a criança, ele é bem necessário, né? Não sei se você já viu, tem uma luvinha que tem as partezinhas do corpo e daí a pessoa canta uma musiquinha, onde que pode tocar, onde não pode tocar. É, é bem bacana, né? A gente tem um projeto que a gente está tentando colocar em prática aqui no nosso ambulatório de extensão, justamente com o uso dessa luvinha para tentar identificar, né? Porque, às vezes, é a maneira que a criança tem de te contar, né? O que está acontecendo. Porque ela mesmo, por si própria, não está entendendo ao certo, né? O que está acontecendo. Na última live, na hora que a Lizia acabou não conseguindo a entrada e depois eu conversei com ela, ela deu uma ideia interessante que eu acho que a gente podia adotar, né? Nos próximos novembrinhos, é se disponibilizar a ir nas escolas, tanto pública quanto privada, para falar. A última live foi de urgência urológica, falar um pouquinho, né? De torção de testículo, de paratose, disso, né? De tentar levar o maior número possível de informação aos lugares para que a gente consiga um melhor atendimento, né? Apesar que, se a gente lê as estatísticas de países com uma educação melhor que a nossa, é triste que acontece igual, né? E as coisas também são subnotificadas, então. Exatamente. É, eu acho que, nesse sentido, assim, de informação, é importante a gente falar sobre aqueles sinais, né? Que podem levantar uma suspeita, né? De abuso físico, né? Eu fiz aqui, né? Mas aqui eu achei muito interessante, antes de a gente entrar nos sinais, que no site do governo, no levantamento, fala que 20 a 35% dos agressores foram abusados sexualmente quando crianças e 50% deles foram vítimas de maus tratos físicos combinados com abuso psicológico. Então, já vem, né? Já vem de um meio que propicia isso, né? Que leva... Às vezes, até para eles, isso é um comportamento comum, né? E é muito difícil você tirar desse meio. É, é uma pena isso, mas eles acabam reproduzindo o que eles sofreram, né? Na verdade. Como eu te falava, assim, a gente gravou um podcast lá para a rádio SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia, que eles também fizeram alguns programas, e um dos programas foi a violência sexual contra o menino, né? Porque, óbvio, a gente sabe que é mais frequente a violência contra a menina, mas existe também, né? O abuso sexual dos meninos. E se o das meninas é subnotificado, o dos meninos é mais subnotificado ainda, né? O que acontece? Muitas vezes, o abusador da menina, ele é alguém próximo da família, alguém mais velho. Do menino, os trabalhos mostram que, geralmente, alguém, assim, de idade não tão diferente. Então, por exemplo, assim, um primo mais velho, né? Um jovem ali do convívio daquele menino. Então, tem essas diferenças epidemiológicas, assim, da violência sexual contra a menina e contra o menino. O que a gente vê, né? Não sei se acontece contigo também, que no menino, a manifestação... A gente teve um menino que não evacuava de jeito nenhum e ele acabou fazendo, mesmo com lavagem, ele retinha a lavagem e ele acabou indo pra colostomia por abdômen agute. A gente teve que fazer um grande tratamento há anos de psiquiatria e psicóloga. Até ele foi pra São Paulo, o Humberto tentou reverter, ele retinha nas biópsias normais, até que esperamos ele entrar na adolescência, ele querer fazer, realmente, né? Tirar a colostomia e se sentir preparado pra isso, pra gente conseguir reverter. Então, um dos sinais, né? De violência no menino, pode ser a própria dificuldade, né? De evacuar. Então, prestar atenção nessas coisas. E nas meninas, as meninas pedem xixi na roupa, enurese, e a gente vai falar disso depois. Vamos lá, vamos ver, Camila, o que mais? Eu tinha os dados aqui de casos, mas eu acho que também a gente não precisa passar... Ah, que você tinha falado antes, né? Que a criança, ela não relata o episódio de abuso. Tanto por não compreender o que está acontecendo, quanto por medo, né? E esses sinais, eles podem ser percebidos por nós, médicos, né? Pelo pediatra, pelo médico do posto de saúde e pelos próprios pais das crianças, né? E sempre que tiver qualquer suspeita, daí eu acho que tem que ligar pra essa... Diz que sem, ou acesse o aplicativo, né? No site do governo Direitos Humanos Brasil e pode fazer a denúncia até por esse aplicativo. As vítimas, né? Elas sempre têm pra onde correr e um suporte, eu acho que em todos os hospitais e todos os atendimentos. Ali naquele negocinho, acho que não vou... Depois a gente pode colocar esses dados, né? Eu acho também no negócio da CIP, pra gente poder ficar conversando. Não sei se a gente fala um pouquinho, Camila, desses tipos de abuso, né? Abuso, o sadismo, em que o agressor quer se satisfazer, ele necessita provocar dor na vítima, né? Na criança. Essa dor pode ser tanto física quanto emocional. Tem o ameaça, que a criança pode nem ter o emprego da força física, às vezes só o sofrimento psicológico mesmo. E às vezes as ameaças são contra a pessoa ou contra pessoas da família. E quanto mais... Quanto menor de idade a criança, eu acho que é pior, né? Essa ameaça, mais ela cai, mais isso é pior pra criança. O outro tipo ali que a gente precisa falar é a indução da vontade. E que não é usada a força física que a pessoa, né? O agressor fica oferecendo recompensa pra criança. Presente, promessa, privilégios. E a criança acaba fazendo... Em troca de favor. E nesse caso, muitas vezes, a criança tem muito mais culpa, né? Ela se sente culpada. Além de ter sido vítima do abuso, ela se sente culpada pela situação por ter aceitado essas coisas em troca. E a gente que vive isso no ambulatório, muitas vezes a família que descobre isso, né? Procura a gente no consultório até pra ver se teve, propriamente, penetração. Então, muitas vezes a gente vê essas conversas. O ano passado teve um porteiro de um prédio que a menina ficava esperando a vã do colégio e ele ficava oferecendo caneta, oferecendo esse tipo de coisa, até que uns três meses depois a menina contou pra mãe o que que acontecia. É uma menina pequena de seis anos e a família gostava muito, né? Todo o edifício gostava muito desse porteiro. Então, é complicado. É super complicado, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode falar um pouquinho, né? Do papel do médico, né? Em toda essa história. O que o médico deve fazer. Então, o médico, ele tem que identificar ou levantar a suspeita, né? Lembrar que, às vezes, o suspeito é alguém muito próximo, às vezes até o pai, né? Vou só ler um comentário aqui da Leila, que é aqui do Hospital de Clínicas também, né? Lembrando de uma história que o avô pagava dez reais pra menina não contar a respeito do abuso, né? Então, assim, são histórias muito tristes, né? Histórias que chocam muito. E a gente, como profissional da saúde, é nossa obrigação, né? Levantar essa suspeita. E lembrar muitas vezes, né, Karine, que no exame ginecológico, mesmo feito por um profissional do IML, né? Mesmo feito por um legista, nem sempre vai ficar muito claro, às vezes, né? Se houve mesmo alguma violência sexual ou não, né? Que isso não descarta, né? Não faz com que a gente deva descartar essa possibilidade. Eu lembro também de um outro caso que a gente teve aqui, uma criança que veio transferida de um outro hospital pra fazer o protocolo de morte encefálica, porque no hospital de origem, essa criança não tinha eletroencefalograma, não tinha Doppler transcraniano e faz parte, né, do protocolo ter que confirmar a morte encefálica por algum exame complementar. Então, ela veio transferida pro hospital de clínicas e daí, quando ela chegou no hospital de clínicas, a gente, o pessoal da UTI foi examinar e ela tinha hemorragias, né, na retina e daí solicitaram uma tomografia de crânio e foi visto, assim, em diferentes tipos de hematoma, em diferentes fases de evolução. Então, assim, altamente sugestivo do que a gente chama de shaking baby, né? Que é a síndrome da criança sacudida. Então, obviamente que daí a gente chamou o IML e daí conversou com eles e foi completamente sucesso de possível doação de órgãos, né? Porque daí ia ter que ir pra fazer a necrópsia no IML. Então, assim, são histórias e mais histórias, infelizmente, muitas, né? E muitas histórias tristes, né? Muitas. Outra coisa chama a atenção aquela menina que eu falei do condiroma, que daí chegou, ela tava em investigação, a assistência social dizia que ela não trazia nada, que a mãe não trazia nada, que parecia tudo bem. Daí, nesse dia que ela retornou, que eu vi o hematoma vaginal, ela falava assim, a minha mãe mandou dizer que foi o shortinho que me machucou. A minha mãe mandou dizer que foi o shortinho que me machucou. Ela não parava de repetir essa frase, sabe? Então, o triste é isso, que as famílias também protezem o agressor e daí a situação acaba ficando pior pra essa criança que perde até o apoio da mãe, que às vezes é a única pessoa que ela poderia contar, né? É. Isso é bem comum. Foi bem lembrado por você, porque eu não sei se a mãe não quer enxergar. Eu quero crer que, na maioria das vezes, é isso, assim, uma negação porque no íntimo talvez ela saiba, né? O que está acontecendo, mas ela não quer admitir. E, então, a própria criança, né? Fica perdida, porque a pessoa que ela mais confia e que deveria proteger ela, na verdade, está acobertando uma coisa péssima que está acontecendo com ela, né? Então, isso é horrível, né? O que você acha da gente falar um pouquinho, então, sobre os sinais de violência física que podem chamar atenção para violência física, Karine? Vamos colocar, como está lá, por idade, então vamos. 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 Você tem aí, Camila, que fala? Tem, tenho sim. Tenho sim. Então, se a gente está falando do abuso sexual, né? E dividindo por idades, como a Karine falou, se a gente está falando de crianças pequenas, vítimas de até 4 anos, lembrar que essa é uma faixa etária muito comum, né? Karine já falou que a maioria das crianças realmente são pequenas. Então, o tipo de violência mais comum contra essas crianças pequenas de até 4 anos é a estimulação genital, a estimulação anal, a tentativa de filação e a tentativa de penetração. Os principais indicadores físicos nessas crianças vão ser inflamação, equimoses e fissuras vulvares e anais. A criança ainda pode ter hemorragia anal e genital, um corrimento vaginal e a criança pode se apresentar com doenças sexualmente transmissíveis nessa idade. Os principais indicadores psicológicos de que essa criança está sofrendo abuso são desenhos sexualizados, perturbação do sono, medo de homens, comportamento ou brincadeiras sexuais inapropriadas para idade. Então, esse é o panorama mais comum nas crianças de até 4 anos. quer falar dos 4 ou 6 anos? Carine, perguntar. Então, dos 4 ou 6 anos, as violências mais recorrentes seriam a afelação, a masturbação, a penetração digital e a penetração sexual simulada. e nessas crianças de 4 ou 6 anos, os indicadores físicos que nós precisamos estar atentos seriam as fissuras e equimoses vulvares e anais, como o anterior, hemorragia anal e genital, diarreia ou constipação intestinal. Então, a constipação, como a gente já falei antes, que começou do nada, a criança era normal e de repente não quer, não quer evacuar de jeito nenhum, tem medo de evacuar e a família vem com essa história, ah, doutora, acho que aconteceu alguma coisa, deve ter machucado e às vezes, junto, elas começam a fazer xixi, perder urina na roupa, fazer xixi à noite, que às vezes é uma maneira de chamar atenção, tudo isso deve nos indicar que tem alguma coisa. E os principais indicadores psicológicos, então, nessa faixa etária de 4 a 6 anos, seria limpeza compulsiva, destruição simbólica repetida dos pais, acessos de raiva, conhecimento sexual inapropriado para a idade, como brincadeiras, discursos e desenhos e perturbação do sono. Daí a gente tem a próxima faixa etária, de 7 a 12 anos, que nessa faixa etária as violências mais recorrentes vão ser a felação, a masturbação, a penetração digital, a relação sexual mesmo em si e o exibicionismo. Os principais indicadores físicos, nessa faixa etária de 7 a 12 anos, vão ser o diâmetro aumentado do orifício imenal ou ausência de hímen, canal vaginal largado, inflamação, equimoses ou fissura anal e vaginal, doenças sexualmente transmissíveis, infecção urinária repetida, diarreia, enurese, que é o xixi na cama, e enxaqueca, asma emocional e desordens do apetite. E como principais indicadores psicológicos, dos 7 aos 12 anos, a gente vai ter perturbações do sono, fracasso escolar, mudanças de humor, segredos, ansiedade, mentiras, furto, conduta incendiária, vontade excessiva de agradar, assume papel maternal, tentativa de suicídio e aparência pseudo-madura. Ali, né, puxando um pouquinho para o lado urológico, na enurese, a gente já tem aquela classificação de enurese primária e enurese secundária, né? A primária é que a criança nunca parou de fazer xixi na cama e a secundária é aquela criança que não fazia mais e depois de algum tempo, alguns anos, volta a fazer xixi na cama. Então, nessa enurese secundária, que a criança não fazia mais e começou do nada, às vezes, fica atento que alguma coisa tem, né? Às vezes, não é necessariamente um abuso. Por exemplo, o menininho, a mãe casou de novo, o marido novo da mãe veio morar em casa, ficou tão nervoso com essa situação que começou a ter a enurese. Às vezes, uma mudança de colégio, depende do comportamento da criança, pode fazer esse tipo de manifestação. Nascimento do irmão, né? Nascimento do irmão, mas a gente tem que ficar de olho, né? Nesses casos que era tudo normal e, de repente, é lógico que pode ser alguma alteração neurológica também, né? Mas, a princípio, você tem que ficar alerta e investigar esse tipo de situação. e a gente vai perguntando e acha, chega lá. Bom, acima de 13 anos ou mais, os adolescentes, as violências mais recorrentes é a filação, a masturbação, a relação sexual e o exibicionismo. E os principais indicadores físicos nessa faixa etária é a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis, solicita orientação quanto ao uso de contraceptivos, anorexia nervosa e a ingestão compulsiva de alimentos ou um ou outro. E os principais indicadores psicológicos é relacionamentos afetivos pobres, abuso de drogas e álcool, promiscuidade, automutilação, depressão e desespero, estados fóbicos e desordens compulsivas, assume o papel maternal e abusa sexualmente de outras crianças. É um dos sintomas de que ela, essa criança, foi abusada, né? Exatamente. Ela reproduz o comportamento que ela sofreu. É um tema bem pesado, né? Hoje, o que a gente está conversando aqui, mas é extremamente necessário, né? Que a gente fale sobre isso, né? É, eu achei bem interessante eles levantarem essa questão no dia lá da audiência pública, porque realmente é um tema do nosso dia a dia e que a gente não assume esse papel de levar informação e de discutir isso e de ser um canal, né, de ajuda para os nossos pacientes pediátricos. E eu acho que vai ser bem importante tanto a campanha quanto difundir tudo isso, né? Só de estudar no domingo, no sábado, a gente já vai lendo e vai dando um mal-estar, né? Você fica meio... Sim. Mas... E geralmente, uma das coisas que a gente mais ouve, né, é que... Ah, essa pessoa deve ter algum distúrbio psiquiátrico. É, esse... E daí, Adeno, quando você vai dar uma olhada, né? São a minoria. As referências, eles falam que os agressores sexuais de crianças e adolescentes são a minoria os que têm de estudos psiquiátricos, que não têm diagnóstico mesmo de qualquer alteração. Então, é mais difícil de a gente entender, né, por que que isso acontece. As pessoas fazem isso, é. É, ali nas suas referências também fala que praticamente um terço, né, das famílias que ocorre isso dentro da família tem abuso de álcool envolvido, né? Então, isso também seria uma outra causa, né? É, mas se a gente pensa até no distúrbio psiquiátrico, se não tem distúrbio psiquiátrico, deve ter álcool envolvido. E parece tão pouco também um terço, né? Porque a pessoa está lúcida, né, para fazer isso com uma criança, mas, infelizmente, é isso que os levantamentos mostram, né? Que a minoria que tem distúrbio psiquiátrico e o uso de álcool é um terço dos casos. Né? É, eu acho que, assim, nosso Brasil é um país continental, né? Tem diferentes realidades, mas em muitos lugares ainda tudo isso é muito minimizado, né? Assim, meninas, adolescentes ou pré-adolescentes trabalhando mesmo, né? Com... Como prostitutas, enfim, né? Sendo sexualizadas bem cedo. Então, eu acho que tem... Ainda isso é muito minimizado no nosso país, né? Isso está tudo relacionado, né? E isso precisa ser combatido, né? A exploração sexual das crianças. Então, é bem importante a gente falar sobre isso. Por mais desagradável que seja, né? Como a Karine mesmo falou, a gente começa a estudar, já vai embrulhando o estômago, a gente começa a lembrar de todas as crianças que a gente já atendeu, enfim, as histórias difíceis, mas a gente precisa encarar isso de frente, né? Precisa falar, precisa divulgar, porque isso vai ajudar a gente a diminuir esse número ou, pelo menos, né? Aumentar as notificações, né? Porque a subnotificação, como você colocou lá no começo, é enorme, né? 10% só dos casos notificados é estimativa. O que eu sinto bastante dificuldade também, Camila, é que às vezes está tão nítido que tem alguma coisa acontecendo e eu não sei se você fica com essa impressão também e que é muito pouco que a abordagem do próprio Conselho Tutelar consegue fazer, né? Eles ficam completamente de mãos atadas e a coisa não vai como a gente queria que acontecesse, né? Esses tempos atrás eu atendi, eu fiz a cautelização de condiloma vaginal de uma menininha que sabidamente era um abuso sexual e ficou nessa e acabou que o irmão da menina morreu asfixiado ali nessa investigação pelo próprio pai. Então, eu me senti muito mal porque eu tinha denunciado e as coisas não aconteceram e precisou outra criança da mesma casa morrer para esse agressor se aconteceu alguma coisa com ele. Então, a gente se sente meio de mãos atadas, né? Porque além de, quando está notificado, mesmo assim, ainda é difícil a ação nessas famílias, né? É. A gente tem que lembrar a gente que, assim, eu sou médico. Eu admiti ouvindo o pronto-socorro um caso não é óbvio esse teu caso, mas suspeito de abuso. Eu interno essa criança, né? Eu interno essa criança, eu não devolvo ela para a família agressora até que haja uma investigação apropriada, né? E muitas vezes, como você mesmo colocou, por mais que o Conselho Tutelar esteja acompanhando, a gente tem que lembrar que o Conselho Tutelar ele é formado por pessoas leigas, né? Elas são eleitas e eles devem atuar junto às varas de família, né? Para que tenham uma atuação judicial aí, a promotoria da infância e da juventude também. Mas, infelizmente, né? Como você citou agora, isso nem sempre acontece com a agilidade que a gente gostaria que acontecesse, né? E daí, esses tipos de histórias horríveis, né? A gente vê acontecer. Eu, como você frisou, né? Não é só no Brasil. Como eu falei, a gente tem uma cultura, mas eu estava aqui falando isso agora e lembrei de um caso quando eu estava lá na Filadélfia fazendo o meu doutorado. Chegou no pronto-socorro um bebê de seis meses com uma história que ele tinha caído do berço e ele chegou em choque. A PA super baixa, tudo. Fizeram uma tomografia e ele tinha uma lesão hepática enorme. Enorme, assim. Altamente suspeita, né? De uma violência física porque vamos lembrar que quando a história não é compatível com a gravidade do trauma, isso é bastante comum em violência física. E essa criança acabou falecendo e depois na investigação os irmãos mais velhos dessa criança tinham tido várias passagens pelo pronto-socorro. Então, assim, é aquilo, né? Talvez em alguma dessas passagens de algum dos irmãos se tivesse sido notificado, tivesse sido investigado, enfim. Talvez aquele bebezinho ainda estivesse vivo, né? A gente não tem como saber. Mas é duro. É duro. É frustrante, né? Na verdade, pra gente que é médico. Você falou que a gente vai lembrando de todos os casos, né? A gente vai vivendo aí. Eu acho que eu até levei pro Congresso uns anos atrás esse caso que a gente atendeu que pra mim foi o que mais chamou a atenção de violência mesmo contra a criança. Foi uma menina, a Fernanda atendeu e ela dizia que tinha dormido mordendo a língua e ela tava com a língua bem inchada e cianótica. E eu peguei o plantão depois da Fernanda e fui tentar examinar e a gente via que um pedaço da língua tava... e ela tava falando e ela tava falando ah, não, eu dormi, eu dormi assim, eu dormi assim. E a língua ischêmica berrando de dor, a gente medicando pra dor e ela falando que tinha dormido, que tinha dormido e insistia no assunto do dormindo mordendo a língua e acordou assim. Eu fui examinar direito, a gente não conseguia ver que tinha alguma coisa e a metade tava corada e a metade tava roxa, mas enorme a língua da menina. E daí que eu levei pro centro cirúrgico e tinha uma borrachinha, uma borracha amarrando a língua da criança. Ela já tinha 10 anos, 10 pra 11 anos. E me impressionou o fato de ela tá morrendo de dor e nem assim ela fala olha, tem um negócio ali na minha língua, tira esse negócio. Ela não fala. O medo é tanto que nem quando tá dentro do ambiente hospitalar essa... E no final era tinha falado o que ia falar e amarraram a língua dela. Então, a criança não vai falar, né? A gente tem que fazer como você falou, internar, deixar internado de acionar como ser o tutelar porque eles não falam. Eles morrem com esqueminha de língua perrando de dor. Literalmente. Uma borracha ali, amarraram a minha... Imagina. Imagina. Então, acho que a gente lembrou aqui do fato da história não ser condizente com o trauma, né? Eu lembrei de uma outra criança que eu atendi ainda em São Paulo, no pronto-socorro, que o pai chegou com uma história que ele tinha caído do sofá. Só que ele caiu do sofá, ele fraturou um fêmur, fraturou um braço, ele tinha várias equimoses em face e ele tinha uma lesão de baço. Então, assim, né? Impossível ele ter caído do sofá. Então, isso é uma história, né? Para os médicos mais jovens que estão vendo a gente, né? Ter essa suspeição no pronto-socorro. Uma outra coisa que é bastante comum, os pais buscam diferentes prontos-socorros, né? Para não ficar indo sempre ali e levantando a suspeita no mesmo lugar. E também o fato deles demorarem para vir buscar ajuda, né? Porque fica aquela coisa assim, ah, isso talvez vai estar sozinho, né? Eu não vou precisar levar a criança no pronto-socorro para não levantar suspeita. E no fim, quando eles veem que realmente não tem mais jeito, daí acabam levando a criança no pronto-socorro e muitas vezes tarde demais, né? Então, esses são os sinais que a gente tem que ficar muito alerta, assim, muito alerta. A gente pergunta, mas, né, por que não trouxe a criança antes? Então, investigar bem direitinho e ver o motivo, né, de por que a criança não veio antes. Ai, vamos ver. Tem alguma coisa mais para a gente falar? Não, acho que não, né? E dentro dos meninos, lá, que você falou, na Uro, alguma coisa diferente, Camila? A gente falou essa questão, né, do tipo de agressor, a gente comentou que esses homens na vida adulta, né, eles podem ter disfunções mixionais, né, que é comum. Depois, na vida adulta, eles virem com algum problema de mal funcionamento vesical, enfim, e isso está relacionado com algum abuso na infância. Mas, basicamente, assim, a mesma coisa também que a gente já comentou, né, que é muito comum quem foi abusado abusar, né, que o agressor tenha histórico de abuso na infância. Ai, então, eu acho que, né, para os colegas que estão entrando e que fazem, né, a cirurgia pediátrica, que fazem a onologia pediátrica, eu acho que essa proposta de a gente dispor do nosso tempo de ir nas escolas, de conversar com essas crianças e com esses adolescentes servindo de um canal que eles possam nos procurar, né, acessar tanto na rede pública quanto na rede privada. eu acho que é válido e é isso que fica, né, da campanha, de tudo, é servir de canal para que esses pacientes cheguem até nós. Além, né, desse abuso, o que o Ministério da Saúde nos pediu também foi que serviço de canal de orientação junto com ginecologistas de gravidez na adolescência e da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que é nosso papel, talvez, a gente pega mais nesses assuntos pesados, né, mas que para a sociedade talvez faça um maior sentido de educacional mesmo, né, falar de tumor de testículo, falar de torção de testículo, falar de parafimose, falar que não é com violência que a enurese é tratada, muito pelo contrário, né, a gente sabe que a violência gera a própria enurese, então, a gente precisa servir de canal, acho, para esses assuntos que não são muito bons, mas eu acho que vai fazer diferença na vida das crianças. Aqui tem a Leilani também escreveu queimadura com formato de ferro de passar roupa, notifica sempre? Eu diria que sim, eu acho que, assim, a notificação ela não não significa que você está, digamos assim, apontando o dedo, né, você está protegendo a criança. Se o conselho tutelar investigar e nada aconteceu, ok, né, como é que você vai jurar de um encontro ali no pronto-socorro que aquela queimadura de ferro foi acidental, né, então, eu, assim, é minha impressão e minha opinião pessoal, mas eu acho que aqui a gente deve pecar pelo excesso. Também acho. Ô, Camila, outra coisa que eu lembrei agora que eu acho importante eu atendi semana passada também um menininho que tem síndrome de Riemann, que é a bexiga neurogênica não neurogênica por uma incoordenação grave, né, e me chamou atenção que esse menino ele tava indo bem fazendo biofeedback, tomando alfabloquador, retemic, melhorou a dilatação de trato alto e ele tava indo super bem e a primeira queixa dele era perdas urinárias e perdas fecais e ele melhorou disso tudo e já fazia um ano uns dois só que um comportamento estranho, um comportamento completamente embotado, eu tive que chamar a família pra ajudar os pais a darem o remédio e agora depois de dois anos o menino voltou a evacuar na roupa, voltou e falei tem algo errado e esse pensamento assim, tem algo errado, o menino tava estranho, eu já notifiquei, eu aviso a mãe, olha, eu quero ajudar ele, eu não sei o que que tá acontecendo, então eu acho que vale a pena investigar e geralmente elas topam, elas querem ajudar às vezes, não geralmente, mas às vezes. É, é difícil, né, eu lembrei também agora de um caso quando eu era residente lá em São Paulo, que também era um HPV de prepúcio, né, que a gente fez a cauterização, nem sempre, obviamente, que isso é abuso, mas uma das suspeitas é, né, e eu, e, eu conversei com a mãe e a mãe ficou extremamente angustiada, que era separada do pai, enfim, tinha algumas questões familiares meio complicadas ali, e no fim, foi feita toda uma investigação e realmente não tinha, é, e é difícil mesmo, né, você fica pensando, né, nós como mães, é angustiante para a mãe colocar a mãe num papel desse, mas com certeza aquela mãe vai ser muito grata a você, né, se aquele abuso realmente tinha passado desapercebido por ela e a tua ajuda vai fazer aquilo, é, né, enfim, se resolver. Então, não é uma situação fácil, né, é uma situação bem complicada, mas como eu falei no começo e acho que, né, nunca é demais repetir, a gente está aqui para ajudar os nossos pequenos pacientes, né, e ser aí a porta-voz deles quando eles mesmo não têm forças, não têm maturidade, enfim, não têm nem entendimento para saber que aquilo que está acontecendo com eles é errado, né, e que está prejudicando eles. Aqui tem uma pergunta, e a criança que se automotila ou gera seus próprios acidentes, ou por algum problema psiquiátrico ou por outro motivo qualquer, como agir para não punir os pais que sempre serão mal vistos? Essa é uma questão difícil, né, até não sei se você teve essa percepção, mas na pandemia aumentou muito essa mutilação dos adolescentes, principalmente, né, são vários casos de pacientes, de amigos, de filhos, de colegas, e é difícil. eu acho que assim, julgar, né, não nos cabe julgar, né, nós somos médicos, então, eu acho que a gente tem que orientar e encaminhar, eu acho que esse adolescente, com certeza, tem que passar por uma avaliação psicológica, né, ele tem que ser encaminhado para um atendimento psicológico, se necessário, com os pais também, mas acho que não cabe julgar, cabe ajudar, né, então, eu encaminharia para uma avaliação e me disponibilizaria, né, e ficaria de olho ali, de perto, para ver se eles realmente iriam levar para a avaliação. Eu não sei como funciona na maioria das cidades, aqui ele falou, mas o garoto tem surto psiquiátrico e pai sem dinheiro. Eu acho que a maioria tem CAPS, né, que é o centro de atendimento psiquiátrico e hoje eles estão bem organizados para atender isso, então, geralmente, quando eu pego alguma coisa assim, eu já tenho contato, a gente já liga, eles já encaixam, então, acho que esses caminhos, é lógico que quando a gente é recém-formada, a gente não conhece esses caminhos, né, com o tempo a gente vai sabendo como correr atrás para ajudar, mas existe, esses CAPS e eles estão bem dispostos a receber essas crianças com urgência, então, é uma referência para você encaminhar até qualquer, até o serviço de verificação de violência sexual, a maioria dessas crianças também ficam sendo acompanhadas pelos CAPS. É, aqui em Curitiba não existe nenhum pronto-socorro público psiquiátrico, né, elas têm que ser, entrar via CAPS e se for, tipo, noite, fim de semana, daí tem que ir para o pronto-socorro normal, né, e vai ser medicado e depois encaminhado para o CAPS. Aqui ele está falando que é Rio de Janeiro, mas com certeza Rio de Janeiro, o capital, tem esse centro de atendimento psiquiátrico e até tem o CAPS-I, né, que é o serviço de psiquiatria infantil e eles recebem esse paciente de urgência, é só entrar em contato, então eu acho que deve ter com certeza. Mais alguma dúvida? A gente nem pode se estender muito depois, né, a gente não consegue gravar a nossa live. E o mal. Ai, é um assunto pesado, né, Camila, mas foi bom, até foi bom a gente conversar, a gente se sente mais aliviada, né, fazendo um papel interessante. Eu acho que o recado é notificar sempre, né, não ficar com medo, não ficar com medo de retaliação por parte da família. Exatamente. Eu acho que é isso que você falou, né, acho que você falou muito bem, conversar com a família, explicar e notificar e fazer o nosso papel, né. Estão, né, no novembrinho azul, né, que é para chamar atenção. Com certeza, muito do que a gente conversou hoje é bem mais comum do que tumor de testículo, né, que são coisas importantes, mas não tão prevalentes, né, infelizmente, quanto ao abuso sexual e a violência física contra crianças, né. Então, é importante a gente conversar assim. Obrigada, Camila. Ainda bem que você conseguiu entrar. Eu estava nervosa, eu fiquei incomodando a Camila, Camila, você vai entrar. Eu fiquei sozinha na live da Lise, mas eu falei, falei um monte, mas tudo bem. Que bom, que bom que deu tudo certo, me perdoem aqui a minha pouca luz, mas a Karine, sabe, estou num processo de mudança de casa, então... Pois é, eu tive. Estou meio conturbado, mas assim, agradecer, né, todo mundo que entrou, fez pergunta e vamos multiplicar aí essas informações hoje, né, Karine? É, agradecer o convite da nossa presidente, da Maria do Socorro, que chama a gente para fazer as lives e ela está bem empenhada, né, em transformar tudo isso bem, né, para as crianças no Brasil inteiro. Então, agradecer muito a Socorro que está aí lutando para melhorar as crianças. É isso aí. Obrigada, pessoal, obrigada a quem me preocupou. Obrigada, Karine, um beijo. Tchau, Karine, obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.